A CIDADE NO BRASIL 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 e acompanhado todos os processos de Minas Américas. E, senhores, a gente vai encontrar o bem mais ativo, e tem que ter uma impressão de serviços que estão. É outro momento, comentando, aonde é qual é a população de licença? Tem uma população contrária, com a cidade de São Paulo? Vai, se usa o nosso museu? É de honra? É de senão. Deus é o nosso museu. Ele tem uma nova trabalha. O mundo se faz com vocês. Vocês são de honra, e a obra vai garantir que é mais triste. Então, esse é o meu nome, que é chamado de vocês. Eu queria saber, o que é que está com a comunicação? Tem a equipe de norma das mãos. Olha, tem o Max, que é o que é que está com a comunicação. É que foi? Não! Então, esse é o seu nome, não é ok, eu entendiar o treino. Que soais Krassins? Às vezes o 2015 C. se trabalho o justinante. и e e Ele fez a sua situação com o mundo, com a sua alma e com a sua obra, com o filho de Deus. Faça a mão. Isso é meu ar. O que é o que é que está dando? Vou passar o meu ar para o filho. Aos filhos do mundo. Mas, oh, tudo o que vai conseguir aqui. Três, três, três. Três, três. Eu disse que vai ter uma bola de guerra com o povo de São Paulo. E o povo está em nome de São Paulo, sem contar com o pai de São Paulo, e nem mais ovelando com o povo dele, e nem muito. É o mundo que me lembra. Não quero falar com o povo de São Paulo. É o que me lembra, com o povo de São Paulo. É o que eu vou falar com o povo de São Paulo. Não quero falar com o povo de São Paulo. Pode ser muito. Eu não sei se você não sabe canal. É de um homem. É de um homem. Eu sou de um homem. Você tem o homem que é o homem que vai pescar para você. Então, esse é o homem que me chamava de um homem de vocês. Como é que a gente está com a vida? Bem, a gente tem o homem que faz a vida. Tem mais que a gente faz o trabalho. Três anos em um homem. Ainda não é o meu pé. Descubra o seu time na área, a próxima. Agora é o seu dedo. Nada para o meu pé. Ainda não é o meu pé. Mais ou menos. E o outro que eu acho que é a mesma. E o meu pé é o meu pé. E o meu pé é o meu pé. Olha o meu pé. Trava a sua vez, a minha casa. E o meu pé é o meu pé. Você não vai fazer o trabalho, não vai fazer o focado Essa é a ideia de focado O que é que você precisa? A base A base O meu nome é Ele não tá boa, eu vou ser estudado Só que ele Esquece que ele não tem Aí, o outro Dito As dito, né? Ah, dito Aí, o outro que você quer ficar Você pode morar aqui na rua E ter sua roça em todo dia em volta Aonde você mora O que importa O que importa é de um limita sustento Dá muito sentido? Aí, o indicado fala O indicado toda a sua comunicação O indicado Se você acompanha a ciência Se você acompanha a ciência Você tá votando ao governo Você vota ao sindicato Pra ativar um outro documento Pra completar o processo Nessa parte aí, os sindicatos podem Que é a parte documental Tá entendido? É Quando chegar na parte de Ferência Médica Não consegue Vai ajudar É você que vê O governo vai gravar E assim você pode Todo mundo Trabalhar E isso Que gerar uma situação Muito forte O que as pessoas vão A indéria A indéria A indéria A indéria A indéria A indéria n A indéria A indéria A indéria Quando a indéria A indéria A indéria A gente me colocou pra ele com meus filhos. A gente também fica acompanhando esses paixais com ele. Me tem ideia, minha salada, me chamava logo pra facilita. Seria o presidente do seu cérebro, ele tá aqui na casa e na minha casa. Viu? Depois de nós me faz lá, eu vou explicar que meus filhos dá o resultado dos seus filhos. E verificar seus filhos, cada vez mais. E assim, a gente tá fazendo o nosso papel, né? A gente tá fazendo o nosso papel, a gente tá fazendo o nosso papel, e a gente tá fazendo o nosso papel, e a gente tá fazendo o nosso papel. Provavelmente, a gente tá fazendo o nosso papel. Dias 7 de janeiro, porque na semana, a gente tá fazendo o seu papel, as pessoas não vêm, os sindicatos tão maior, a gente tá ali, caralho, aí a gente tá fazendo o dia 7, a gente vai começar. Mas o 3 de dezembro, se vocês vão fazer o seu papel, é que a gente vai fazer o seu papel. E tem ali uma carta que a gente vai tocar e uma certificação que é coisa que tem. Viu? Então vamos conversar com vocês. Hoje, ela também pediu os olhos daqueles pessoas que eles já estão fazendo, a Justiça Federal vai entrar esse certo também. Então, se não vai aprender Quem vai te agarrar Viu? E depois ela vai ficar uma macarrinha Pra vocês conversarem Que é agora Se vocês poderem Que vem até Deus Que a gente vai te dar uma foto Com todos os juntos